O que é o Neymar? O mano, o povo não serve pra namorar E nem seja olhando, serve pra namorar O paqueta não serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se abrir Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Ninguém, ninguém, ninguém te forçou Tu vive com a empolgação Tu tá na treta de abate Da tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Oi, abre espaço, sai da frente Deixa os caras passar Abre espada, sai da frente Deixa os caras passar É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá É o povo, é o Neymar, Vinícius, Juni, Paquetá Com a camisa da seleção, mas não pode se apegar A tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi, o Neymar não serve pra namorar O Mano Pobo não serve pra namorar Vinícius, Juni, não serve pra namorar O Paquetá serve pra namorar O lance sem compromisso, mas não pode se apegar Cê tá muito longe de casa Aqui é o Brasil Tropa do Tite, tropa da seleção Tropa do Tite, tropa da seleção Ninguém te forçou, tu vivei com empolgação Tu tá na treta de abate da tropa da seleção Tropa do Tite, 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 tropa da seleção Entendeu, porra? Rock é foda? Só o Rock é pra fazer isso Só o Rock é pra fazer Pela essa mulher Vão pra quem é, Profissor Foda Rocka! Esse é o DJ Rock Que os achou Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora DJ Rock Caio Beat Que vai te passar visão DJ Rock Caio Beat que vai te passar visão Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Oh, DJ Rock Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Oh, DJ Rock Que Profissor Foda Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Bebe um whisky, fuma escra que come mulher toda hora Oh, DJ Rock Joga o que eu te macho escra que come mulher toda hora O DJ Rock E o DJ Rock No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia, quando elas vê a tropa passando Gosta em coxa, gosta em coxa, gosta em coxa, gosta em coxa A gereca pisca Gu 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 No pique BBB, tu já sabe o macete, que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Não fique bebê, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência do macete Que maravilha, mas que... Gabi. Did you see Bellingham? Oh my God. Did you see Bellingham slip?